No programa, Isabelle Benito, Intimidade, a mulher em destaque. Toda segunda-feira, a gente traz uma mulher que levanta outras mulheres. Hoje eu trago a mulher que faz chover, a mulher que faz sol, a mulher que simplesmente... Às vezes você tá querendo aquela notícia, fica ela ao lado do prefeito, o prefeito a mil por hora falando e ela dando aquela notícia. Gente, olha só, feriado de Páscoa, todo mundo talvez tenha que ficar em casa, porque vem chegando a frente fria, tempo fechado. E ela tá aqui com a gente, recebeu o Biscopos, Raquel Franco, bom dia, tudo bem? Sim, bom dia, bom dia a todos, estou liberada. Ela é toda tímida, você imagina, Filipe, ela toda tímida, meteorologista, que é metódica, cartesiana, estuda mapa, tudo isso, aquilo, os radares, todos os satélites. Ela cai ao lado de Eduardo Paes a mil por hora e tem que dar informação pras pessoas. Primeira coisa foi acabar com a timidez, não tem tempestade pra ter timidez ali, não é? Sim, com certeza, a gente tem que combater a timidez e ser cara de palmeira. Como que é o trabalho de uma meteorologista? Conta pra gente, qual que é hoje em dia? Antigamente, eu me lembro, há muitos anos, eu fazia reportagem em pontos de universidade, principalmente no campus da geografia, da geologia, que tinham aquelas, né, como se fossem uns birutinhas assim, e que davam mais ou menos uma previsão longa de tempestade chegando. Hoje não. Hoje vocês têm vários artifícios tecnológicos, principalmente ali no centro de operações, pra prever grandes tempestades. Não é isso, Raquel? Como que funciona o trabalho? Bom dia, agradeço pelo convite, primeiramente. Lá tem várias, a previsão tem várias etapas, né? Na primeira etapa a gente utiliza os modelos de previsão do tempo, os modelos numéricos, então são equações, são aproximações, e aí cada modelo desse é bom pra uma época do ano, é bom pra um determinado tipo de fenômeno meteorológico, e aí os meteorologistas fazem essa avaliação desses modelos. Vocês já sabem mais ou menos desses modelos, com cálculos, como que vai se comportar aquela sazonalmente. Mas dentro das nossas, ao contrário do hemisfério norte, né, nós temos algumas coisas, porque as estações não são tão bem marcadas como lá no hemisfério norte. E aqui os meteorologistas têm mais desafios, não é? Com certeza, com certeza. Os meteorologistas aqui na região que a gente se encontra, que é a região tropical, têm muito mais dificuldades. Então a meteorologia, a previsão aqui, ela é muito mais desafiadora. Então esses mesmos modelos que acertam pra lá, ou acertam até pra região sul do Brasil, que também é um pouco mais previsível, eles erram pra cá. Então tem essa dificuldade, sim. E tem as ferramentas lá no centro de operações, que são as ferramentas que a gente chama de ferramentas de curto prazo. O quê? Os radares meteorológicos, principalmente. Então quando a tempestade ela se forma, o radar ele consegue enxergar aquela nuvem de chuva. Quanto tempo antes você consegue prever uma grande tempestade? Depende do fenômeno meteorológico. Por exemplo, se é uma nuvem de chuva de tempestade que se forma em cima da cidade, aí vai ser aquilo ali em tempo real mesmo. E vocês estão postando meia hora, cuidado, gente. Onde está? Está na zona norte? Está indo pra onde? Está indo pro centro? Está ganhando força? Está perdendo força? Está com raio? Está sem raio? Está rápido? Está estacionário? Porque tem isso também, quando a tempestade está estacionária no mesmo lugar, chove bastante naquele local. Que é o pior de todos, né? Exatamente. Quando ela é rápida, ela causa aquela chuva, aquele pancadão, mas é passageiro. Qual que é a pior tempestade? Aquelas que não entendem nada mais. A que vem do mar ou a que vem da montanha? A pior tempestade é a que fica parada no mesmo lugar. Essa é a pior de tudo. E eu acho... Às vezes se retroalimentando ali, às vezes na montanha. Exatamente. A gente tem um Rio de Janeiro, né, Felipe Melo? Que as pessoas não entendem, quando eu falo no interior da minha cidade, que lá mora... O interior é como se fosse um planaltão. Então a tempestade se forma muito mais assustadora de forma de visualmente, aquela tempestade escura e tudo mais. Mas dá 10 minutos, vai embora, assim, porque ela vai passando. Aqui não. A montanha trava, não é isso, Raquel? Nós temos três maciços, grandes maciços, na cidade do Rio, que complicam bastante a previsão. Quais são eles? O da Tijuca, o da Pedra Branca, ali na Zona Oeste, e o do Mendanha, que ele é na Zona Oeste, na divisa com a Baixada Fluminense. Então a interação das nuvens de chuva com esses três maciços, ela é bem complexa, e por isso a importância de a gente ter esse monitoramento em tempo real. Tem alguma curiosidade? Tem alguma curiosidade, Raquel. Depois de toda a exposição que você teve, naquelas previsões do temporal, que felizmente não foi tão forte como a gente imaginava, obviamente você ficou muito conhecida. Onde você mora, as pessoas não ficam cobrando de você agora previsões meteorológicas? Como que é? É porque o prefeito Eduardo Paes te entrevistou bastante, todo mundo botava, eu botei. Gente, libertem a Raquel. Gente, alguém tem que abrir a Raquel. Vai chover de tanto que a Raquel não sai daí, pelo amor de Deus. Muita gente fica brincando com você agora. Sim, eu fui ficando com cara de cansada a cada vídeo, né? Principalmente na sexta noite, depois do vídeo de sexta noite. Você tava com cara de tempestade já. Eu tava com cara de cansada. E aí o pessoal foi fazendo meme com uma cara de cansada. Poxa, libertem a Raquel. Você gostou? Eu achei muito engraçado. Você é tímida, eu ia adorar isso. Você é muito tímida. Mas acho que ficou marcado, principalmente, pelo papel importante que vocês têm há muitos anos. Porque eu que trabalho em redação, e já fui garota do tempo, sabia? Ah, é? Já fui garota do tempo. Mas de uma época em que eles traziam praticamente, eles davam uma aula pra gente, mas traziam praticamente aquele texto no qual a gente jogava um CTRL-C, CTRL-V. Não hoje, como eu vejo, né? A gente não tinha muito o que fazer. Então eu acho assim, eu acho o papel tão importante, porque é um trabalho que vocês não conhecem. Não é só prever, né? Não é só você estudar. Tem um estudo. É um estudo muito difícil, muito técnico. Só CDF com a Raquel mesmo, né? Aliás, a gente tem que fazer uma homenagem a uma meteorologista que durante muitos anos, hoje tá aposentada, durante muitos e muitos anos participava da programação da Rádio Tupi, da Rádio Globo, todas as rádios. E era a Marlene Leal, do Instituto Nacional de Meteorologia. Hoje ela já tá aposentada. Ah, então é isso. Homenagem a todas as mulheres. Raquel, ó, ontem eu não botei fio dental por sua culpa, tá? Eu achei que ia chover. Mas tá bom, tá ótimo. Que bom que não deu certo. Raquel, parabéns, seu trabalho maravilhoso. Cada vez falando... E ó, agora no meu ramo e não no seu. Cada vez falando melhor, cada vez mais treinado. Aliás, também com aquele entrevistador lá fica difícil, né? E vou terminar com uma frase, que é uma mulher que levanta sempre em outras mulheres, mas pra você vai ser diferente. Quando te cobram, eu falo assim, ó, o que eu falo aqui. É previsão e não decisão. Aí, minha gente, Raquel Franco, seja uma mulher que levanta outras mulheres. A gente, aí você... Mulher, mulher, a grande paixão da família Tupi, Tupi.